O tema da mensagem de hoje é o poder da resiliência. Já falamos sobre o poder da oração, o poder da entrega. Falamos sobre, e vamos falar sobre o poder da fé, o poder da palavra, mas hoje eu quero falar sobre algo que se você ainda não usou, certamente em algum momento da tua jornada você vai precisar usar. Resiliência, segundo o dicionário, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original depois de terem sido submetidos a alguma deformação. Segundo o significado de resiliência, segundo o dicionário, é que resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar-se a uma má sorte ou a mudanças. A palavra resiliência vem da etimologia da língua inglesa, resilience, que significa elasticidade. Eu estava lendo isso nessa madrugada preparando a mensagem e eu lembrei de algo que eu ouvi uma vez e me marcou para sempre, um produtor de trigo, e ele estava num campo lindo de trigo, e aí o entrevistador perguntou para ele, é possível discernir o trigo e o joio enquanto estão plantados? Ele falou, olha, para quem é leigo é muito difícil, porque os dois se parecem demais, mas tem uma coisa que deixa muito claro o que é joio e o que é trigo. E o entrevistador perguntou, o que é? Ele disse, é quando o vento forte bate sobre a plantação. O trigo se dobra com facilidade, mas o joio resiste e permanece. A palavra de Deus, em alguns momentos, vai usar essa analogia para falar a respeito de quem nós somos. Somos como trigo. Somos levados por alguns desafios, às vezes o vento forte bate na nossa casa, em alguns momentos estamos enfrentando tempestades, mas nós sabemos a quem nos curvamos, e é por conta disso que nos levantamos quando o dia mau passa. Levanta suas mãos em nome de Jesus, declara comigo, diga o meu choro, pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre esse termo que eu vou compartilhar, foi num best-seller chamado Outsiders, que fala sobre homens que são fora do comum, homens que são extraordinários. E o autor começou a pesquisar características comuns em pessoas extraordinárias, e sabe o que ele encontrou, Tiago? É muito comum que homens que fazem história tenham uma capacidade de se adaptar às circunstâncias maior do que aqueles que desistiram. E aí ele encontrou um estudo que fala a respeito do QA, coeficiente de adaptabilidade. Sabe o que os estudiosos, eles descobriram? Que aquilo que até algumas décadas atrás a gente acreditava que era o mais importante, que é o QI, o coeficiente de inteligência, não era um definidor da história de ninguém, porque alguns homens com o maior QI da história não fizeram uma história extraordinária. E eles começaram a estudar e acompanhar, se eu não me engano, ao longo de três décadas, homens que tinham o maior QI da América. E eles imaginavam que eles se tornariam grandes cientistas, que eles seriam iconoclastas, que eles mudariam a história, que eles encontrariam a cura para algumas doenças. E depois de três décadas, alguns deles tiveram profissões comuns, alguns, outros foram trabalhar na parte de limpeza da universidade, que lá no princípio deu bolsa para eles e acreditou que eles seriam grandes nomes na medicina, talvez ganhariam o Prêmio Nobel da Paz. E eles perceberam que o QI não define nada na história de alguém, porque por mais que você seja inteligente, ao longo da tua jornada você vai precisar se tornar resiliente. O dia mau vem, algumas portas se fecham, gigantes se levantam, e é por isso que a igreja de Jesus é tão poderosa, mesmo sendo formada por tantos improváveis. Talvez num RH natural, ninguém escolheria o seu pastor para liderar esse movimento, ninguém escolheria você para liderar a sua casa, mas por que que floresce, por que que frutifica, por que que algo acontece? Porque ao longo da jornada de fé, os gigantes que Deus permite que cheguem à nossa casa são para nos tornar mais resilientes ao longo da nossa jornada. Onde estão aqueles que não vão parar, independente das circunstâncias? Levantem suas mãos, e eu quero profetizar sobre você. Você é quem Deus diz que é, você tem o que Deus diz que tem, você pode o que Deus diz que pode. A tua história não vai ser a expressão das suas qualidades ou características, porque aquilo que Deus vai fazer é sede e muito aquilo que você poderia fazer. Deus vai te levar a lugares que você não poderia ir, Deus vai te dar coisas que você não poderia ter, Deus vai te estabelecer em lugares e mesas que você não poderia estar, e quando você chegar lá, você vai saber que não é porque você é bom, é porque o seu Deus é bom, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas quando o dia mau vier, porque um dia Ele vem, você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai recuar. Eu declaro o nome de Jesus, aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra, eles correm e não se cansam, voam alto como águias, você e a sua casa permanecerão de pé, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, será que você pode fazer barulho? Glória a Deus! Salmos 37, 23 diz assim, os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho, e aqui eu quero que você preste atenção, versículo 24, e ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Vamos ler isso junto? Versículo 23, vamos lá? Salmos 37, 23, todos juntos, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta desse o agrada, e ainda que tropece, não, vamos lá, Goiânia, com a autoridade, vamos, enche a tua boca, e fala com a autoridade, vamos, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão, você pode celebrar Jesus no seu lugar, sabe o que eu amo nesse texto? Esse texto é uma expressão ali de dar graça, se contrapõe a religião, como nos foi apresentada por muito tempo, que a religião diz pra você, você não pode cair, a graça diz, mesmo que caia, não ficará prostrado, a religião fala, você tem que se limpar e depois vira, a graça fala, você não consegue se limpar sozinho, então vem, que eu limpo você, a religião vai falar, você precisa ser renovado e depois vir, a graça vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, alguém comigo aqui nessa manhã? Mas Tomás, ele fala que o santo não é aquele que nunca se suja, que é impossível a gente não ter dias maus, mas o santo é aquele que sempre se lava, é aquele que sabe pra quem recorrer, é aquele que sabe pra onde voltar, então eu quero aqui declarar em nome de Jesus o que diz a palavra em Salmos 37, 23, levanta suas mãos, eu quero declarar essa palavra sobre você, os seus passos serão confirmados pelo Senhor, e você vai se deleitar no meio do caminho, e ainda que você caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta você com a sua mão, você pode dizer glória a Deus por isso, Salmos 31, diz assim, eu te exaltarei Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e o Senhor me curaste, Senhor tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida, cantem louvores ao Senhor, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, alguém pode dizer glória a Deus por isso, e o final desse versículo diz, o nosso choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, você pode dizer glória a Deus por isso, vamos nessa parte da ira de Deus, e da graça de Deus, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, você pode declarar isso comigo, levanta suas mãos em nome de Jesus, vamos juntos, diga, a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, o choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, você pode celebrar Jesus no seu lugar, vamos, será que alguém pode fazer barulho? Glória a Deus, a verdade irmão, aqui ao longo da história a gente vê Deus usando homens marcados para marcar, olha para mim, Deus usa ministérios marcados para marcar, Deus usa casamentos marcados para marcar, Deus usa empresários marcados para marcar, Deus usa líderes marcados para marcar, Deus usa jovens marcados para marcar, alguém comigo aqui? Deus usa homens marcados para marcar, Deus usa mulheres marcadas para marcar, e é por isso que tem muita gente perguntando, pai, por que que nada acontece? talvez porque você está escondendo marcas que você deveria se orgulhar, porque as cicatrizes das nossas batalhas do passado não são uma vergonha, são nosso memorial de gratidão, isso aqui quase me matou, mas eu permaneço de pé, em 2007 isso aqui quase me parou, mas eu permaneço de pé, em 2015 isso aqui quase parou meu casamento, mas o meu casamento permanece de pé, vamos alguém comigo? Os inimigos se levantaram, me cercaram no dia mau, mas como diz a palavra, Senhor eu te exalto porque o Senhor me reergueste e não deixou que os meus inimigos se divertissem às minhas custas, você pode celebrar Jesus no seu lugar, eu declaro em nome de Jesus sobre você e sobre a tua casa, as áreas que foram feridas, talvez expostas, serão também as áreas que vão ser glorificadas por Deus com um bom testemunho, Deus não vai restituir o que foi roubado apenas, porque Deus não é um Deus de uma medida exata, Deus é um Deus de exagero, de transbordo, quando Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, a palavra dEle diz que o nosso cálice vai transbordar, eu declaro em nome de Jesus uma medida super abundante, muitas vezes mais do que foi roubado de você, se roubar a tua alegria, você vai ser conhecido como uma das pessoas mais alegres de todos os lugares de onde você está, se roubaram as suas finanças, você vai ser conhecido como alguém que se tornou um canal de favor e graça financeira, se roubaram talvez a honra da tua casa, talvez expuseram a nudez do teu casamento, algo aconteceu e quando você esperava cobertura, você viveu exposição, eu declaro em nome de Jesus, Deus não só vai cobrir a sua vergonha, como Ele vai usar você e a sua casa como um canal de vida, eu profetizo sobre cada casa, cada família, cada mão levantada, cada pessoa de pé, Jesus nós declaramos a glória da segunda casa, certamente será maior do que a da primeira, nós te agradecemos, porque no nosso dia mal o Senhor nos livrou, no meio dos nossos inimigos o Senhor nos poupou, mas não só isso, os inimigos que tentaram nos atacar no dia mal, serão colocados em retirada, virão contra nós por um caminho, mas por sete caminhos eles fugirão, e nós nos orgulharemos das cicatrizes de guerra, porque se carregamos ela, significa que ainda estamos de pé, Jesus eu te agradeço por cada milagre, cada restituição, por cada família vivendo a glória da segunda casa, nós te agradecemos, porque no lugar da nossa vergonha o Senhor tem pra nós dupla honra, e eu declaro Jesus sobre a nossa igreja, aberto uma temporada de dupla honra de Deus, Jesus nós ligamos na terra e nos céus, se abre hoje uma estação de dupla honra de Deus, no lugar da vergonha, no lugar da dor, no lugar do choro, no lugar da falta, no lugar da angústia, no lugar da oposição, em todos os lugares que fomos feridos, o Senhor será glorificado por um novo testemunho, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, se você crê nisso irmão, você pode dar um prado de liberdade no seu lugar, vamos, será que alguém pode fazer barulho? Glória a Deus! Hebreus 11, 34, diz, homens da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que eu amo nesse texto Hebreus 11? Que a gente está lendo a galeria dos heróis da fé, homens comuns que fizeram uma história fora do comum, homens comuns que hoje compõem uma galeria de homens que a sua história ecoa desde a eternidade, passada até a eternidade futura, mas uma das coisas que me chama a atenção além de serem homens comuns é a fonte da força deles, tem uma passagem na Bíblia que fala que da nossa fraqueza o Senhor revela a sua força em algumas versões a Bíblia chega ao ponto de dizer que a nossa fraqueza é a fonte da força de Deus uma das palavras de Deus para alguém aqui nessa manhã é diga ao fraco eu sou forte sabe talvez no seu dia mau você se encontrou fraco mas é nesse lugar que opera a força de Deus é para que ninguém se vanglorie é para que ninguém confie em si mesmo é para que ninguém tenha uma expectativa naquilo que pode irmão olha para mim é por isso que muitas vezes nós estamos diante de uma batalha procuramos no nosso espelho uma resposta e saímos desanimados para guerrear porque você olha para você e procura em você respostas que justifiquem a sua esperança mas não é sobre você se eu olhar no umbigo de manhã no espelho e falar uau eu tenho tudo que eu preciso para a gente viver um domingo glorioso certamente Deus não vai me usar porque eu estou cheio de mim mas quando eu olho para mim eu não vejo em mim nenhuma resposta a minha oração é Senhor só o Senhor pode operar alguma coisa nesse domingo porque eu não tenho nada para dar então quando eu me revelo fraco a força de Deus se expressa na minha fraqueza alguém comigo aqui levante suas mãos e declare comigo diga eu sei que para o tamanho dos meus gigantes diga naturalmente eu sou fraco mas sobrenaturalmente Deus em mim me tornou forte maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor diga eu sou guardado protegido ungido selado propriedade de Deus diga eu sou filho de Deus eu sou povo exclusivo de Deus e eu e a minha casa romperemos em fé e viveremos ainda esse ano o maior romper da nossa história em nome de Jesus você pode celebrar Jesus no seu lugar glória a Deus quase 15 mil famílias online 15 nações conectadas você pode celebrar Jesus irmão olha para mim tempos de crise são o cenário perfeito para a igreja governar tempos de crise são uma má notícia para o mundo são uma boa notícia para a igreja bíblicamente eu posso te provar você olha para os heróis da fé o momento em que Noé tem a sua história com Deus eternizada é o momento em que toda a terra foi destruída olha para Ló olha para José 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 não foi marcado na história no tempo em que as vacas eram gordas e os celeiros estavam se enchendo José teve o seu nome marcado na história na época as vacas eram magras e os celeiros de todos ao seu gradório estavam vazios olha para Neemias Neemias não foi lembrado porque governou em tempos áureos Neemias foi lembrado porque reconstruiu em dias aquilo que uma geração não reconstruiu em anos quando as muralhas estavam destruídas quando o cenário era pós-apocalíptico quando havia caos e ruínas olha para a história de Esdras olha para a história de alguns desses heróis da fé que reconstruíram usando a ruína do passado como matéria-prima para um futuro glorioso eles não tinham uma matéria-prima nova eles usaram os resquícios daquilo que foi destruído e essa é uma característica de quem caminha debaixo de resiliência aprendemos a usar o que temos para construir aquilo que nunca vimos alguns olham uma floresta não é ver uma arca alguns olham ruínas Neemias vê as muralhas reconstruídas talvez alguns olham a sua casa e veem só o caco veem só os vestígios daquilo que um dia esteve de pé Deus está olhando para a tua casa e ele vê uma segunda casa reconstruída mais gloriosa poderosa e imponente do que a primeira vamos alguém comigo aqui alguns olham para Paulo perseguidor de igreja testemunha do dia em que Estevão foi apedrejado o primeiro mártir da igreja mas os céus olham para Paulo e veem aquele que vai ter as maiores revelações do evangelho da graça alguns olham para Pedro negando Jesus três vezes mas os céus olham para Pedro e sabem que depois da negativa vem a reconciliação e um apóstolo da nova aliança caminhando pelas ruas da cidade e os enfermos sendo curados pela sua sombra talvez alguns olham para você e ainda falam a respeito do teu passado mas se tentarem te jogar no teu passado você vai dizer com uma firme convicção não me procure no meu passado porque eu não estou mais lá Deus está fazendo uma coisa nova vamos alguém comigo aqui então tempos de crise para a igreja de Jesus são tempos de oportunidade é um momento em que ninguém tem uma palavra alguém se levanta com uma palavra de esperança e fala assim diz o Senhor é um momento em que ninguém tem semente alguém se levanta e fala os nossos celeiros estão cheios venham pegar é um momento em que ninguém sabe para onde ir alguém se levanta no meio do deserto como Moisés e fala aquele é o caminho essa é a palavra vamos Moisés o mar está à nossa frente ele vai se abrir para a gente passar Moisés passamos do mar vermelho mas agora não temos comida a comida vai descer do céu mas e os calçados não se desgastarão mas e as roupas não se puirão mas e os inimigos serão vencidos por quê? porque existe alguém que ouviu algo de Deus no momento de caos e está governando no meio de tribulações e desertos você poderia gerir a tua família em tempos de fartura poderia permanecer alegre quando tudo vai bem poderia manter a tua esperança viva quando tudo coopera mas só um homem de Deus consegue permanecer resiliente quando portas se fecham quando inimigos se ajuntam como tempestades são geradas vamos alguém comigo quando os ventos são fortes é nesse cenário que são separados meninos de homens os meninos na fé são aqueles que acreditaram em algum momento que caminhar com Jesus significa ausência de tempestades de inimigos de gigantes mas os homens de Deus são aqueles que entenderam que caminhar por fé significa ausência de derrotas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus mas teremos batalha certamente veremos Deus vencendo cada uma delas mas alguém comigo aqui fala comigo tempos de crise são cenário perfeito para a igreja de Jesus governar vamos agora fale mais uma vez como quem crê nisso levanta suas mãos e diga tempos de crise não pode ser melhor que isso você sabe pode ser melhor levanta suas mãos e profetiza sobre o teu futuro diga tempos de crise são cenário perfeito para a igreja de Jesus governar você pode celebrar Jesus no seu lugar aleluia Alexandre o Grande tem uma citação que para mim é a expressão da igreja ele diz assim não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha mas eu tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão essa é a igreja um exército de ovelhas liderados pelo leão da tribo de Judá essa citação é tão poderosa porque um exército de leões por mais que sejam indomáveis indomesticáveis poderosos se existe uma ovelha liderando se moverão com temor com medo com covardia mas se são ovelhas talvez frágeis sem muitos mecanismos de defesa mas são lideradas por um leão se moverão com ousadia tem uma outra passagem que eu amo já citei aqui algumas vezes a bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los mas os justos são ousados como um leão tem alguém aqui que é ousado como um leão para enfrentar as dificuldades vamos levantar suas mãos o que é resiliência pastor? resiliência significa aprender a reinar sobre o caos resiliência significa se levantar independente de quantas vezes eu tenha caído resiliência significa não aceitar que o meu momento define o meu destino entender que o que está acontecendo é passageiro mas existe um destino que Deus preparou para mim resiliência significa não olhar para aquilo que os meus olhos naturais veem mas olhar para aquilo que só pela fé eu posso enxergar resiliência significa crer no inacreditável acreditar no impossível se mover por fé resiliência fala a respeito de homens que são afrontados perseguidos as vezes até caluniados mas não desistirão até que se cumpra uma palavra que Deus te deu uma das frases que a Kezinha usa uma das chaves que Deus deu para ela que eu mais amo é que a fé prospera no desconforto fala para quem está do seu lado a fé prospera no desconforto vamos sacode alguém do outro lado para ninguém ficar enciumado fala para ele meu irmão a fé prospera no desconforto Danilo tua fé tem prosperado no desconforto no seu dia mau ela brota como uma fonte de vida e quanto mais te secam mais você tem encontrado em Deus força você recebe isso em nome de Jesus quanto recebe isso aqui em nome de Jesus a tua fé vai prosperar no desconforto tem algo mais desconfortável do que estar diante de uma multidão de milhares de pessoas e não ter comida existe fome existe calor existe sede mas a fé dos discípulos prosperou quando viram cinco pães e dois peixinhos alimentando milhares de uma multidão tem algo mais desconfortável naquela época do que não ter o dinheiro para pagar o imposto ao império romano Jesus e Pedro precisavam pagar alguns teólogos acreditam que o fato de só os dois precisarem pagar é porque todos os outros discípulos não tinham uma idade ainda em que eles eram exigidos de pagar esse imposto eram jovens demais mas Jesus e Pedro precisam pagar mas é no meio desse desconforto que da boca de um peixe sai uma moeda de ouro tem algo mais desconfortável do que você olhar para trás e ver faraó e todos os carros de guerra e todos os exércitos vindo contra você enfurecidos mas é nesse dia que eles veem o mar se abrir ao toque de um cajado debaixo de uma palavra tem algo mais desconfortável do que toda geração de crianças sendo assassinadas enquanto ainda bebês e você tendo um bebê no colo querendo preservá-lo mas foi nesse dia e por conta desse desconforto que Moisés foi colocado num cesto e aquele rio levou ele até os braços da filha de faraó ele foi tomado nos braços como um escravo fugitivo mas quando é devolvido a mãe agora ele é um príncipe irmão tem algo mais desconfortável do que um tempo de crise em que ninguém tem comida para comer mas foi nesse cenário que José foi estabelecido como o governador do Egito olha para mim recebe isso em nome de Jesus os cenários de desconforto são o cenário perfeito para Deus operar através dos seus improváveis quando ninguém tem ninguém sabe ninguém pode a igreja de Jesus se levanta porque ele tem ele sabe ele pode e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer alguém recebe isso diga amém Felipe Ansem diz que o relacionamento com Deus não garante o livramento sobrenatural das dificuldades mas o uso sobrenatural de todas elas vou falar isso de novo relacionamento com Deus não é uma garantia de livramento sobrenatural de todas as dificuldades mas é uma garantia do uso sobrenatural de todas elas caminhando com Deus a gente vai perceber eu preguei sobre isso algum tempo atrás mas talvez vai ser novo para alguém alguém está recebendo algo de Deus diga amém a gente vai perceber que tem lágrimas pastor que Deus enxuga e tem lágrimas que Deus recolhe as lágrimas que Deus enxuga são livramentos que ele nos dá antes de uma crise acontecer quase aconteceu Deus te livrou quase tocou tua casa Deus te livrou são lágrimas que Deus enxuga mas existem livramentos que são lágrimas que Deus recolhe ele permite que aconteça mas ele te livra no meio do processo naquele dia em que uma tempestade veio sobre os discípulos Jesus não poupou eles da tempestade mas Jesus poupou eles na tempestade na fornalha ardente não vemos Deus poupando Mesaque, Sadraque e Abidinego da fornalha mas vemos Deus poupando eles no meio da fornalha estava tão aquecida que os soldados que vão jogá-los na fornalha são incinerados só de se aproximar mas aqueles homens de Deus dançaram com Deus no meio do fogo e não havia neles fuligem ou qualquer marca do lugar onde eles estavam levanta suas mãos e deixa eu declarar algo sobre alguém aqui tem momentos que Deus vai te livrar e algumas tempestades nem vão se levantar gigantes nem vão surgir fornalhas nem vão se aquecer inimigos nem vão te cercar mas em algum momento se alguma dessas coisas vier sobre você você vai ter uma plena convicção o Senhor vai me livrar no meio do meu dia mau os inimigos serão testemunho as fornalhas ardentes serão um lugar onde eu vou dançar com Deus no meio do fogo aquilo que se levanta não vai me matar não, pelo contrário veio pra levantar edificar e ativar um novo nível de fé eu declaro em nome de Jesus uma igreja resiliente que não se dobra que não recua que não desanima que não desiste você não vai parar você não vai desanimar eu declaro em nome de Jesus você e sua casa estabelecidos em Deus firmados numa rocha inabalável a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se podem abalar se alguém recebe isso irmão você pode dar um prado de liberdade no seu lugar aleluia será que alguém pode dizer ainda bem que eu vim Jesus Romanos 8.28 diz assim sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Romanos 8.28 coloca lá no início então parte A do texto nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam para aí por favor sabe o que é interessante a Bíblia é tão rica que se a gente for pegar cada versículo dá pra fazer uma série sobre cada versículo da Bíblia algum tempo atrás eu fiz uma série sobre salmos e a gente fez uma pregação expositiva versículo a versículo de alguns dos salmos mais conhecidos alguém lembra dessa série alguém assistiu alguma parte uau foi tão poderoso que Deus fez porque muitas vezes a gente lê a Bíblia como se fosse uma alegoria ou como se fosse um conjunto de fábulas mas a Bíblia não contém a palavra de Deus a Bíblia é o próprio Deus a Bíblia se revela enquanto a gente lê a Bíblia carrega as chaves que a gente precisa pra viver uma disrupção esse texto por exemplo uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que ele começa dizendo que nós sabemos irmão só consegue se manter resiliente quem vive pelo que sabe e não por aquilo que sente a fé não é o que eu sinto sobre quem Deus é a fé é o que eu sei sobre quem Deus é eu não sinto que Ele é bom eu sei que Ele é bom eu não sinto que Ele vai me livrar eu sei que Ele vai me livrar eu não sinto que Ele vai que vai me prosperar eu sei que o Senhor vai me prosperar é uma promessa provébios 11.25 o generoso prosperará eu não sinto que Ele vai guardar os meus filhos eu sei que Ele vai guardar os meus filhos porque existe uma promessa de uma bênção geracional sobre aqueles que estão em Cristo Jesus a maldição hereditária foi quebrada e deixada no passado mas uma bênção geracional surgiu e foi liberada sobre o futuro os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos até a milésima geração estarão debaixo da bênção de Deus alguém comigo aqui diga amém a fé não é para quem sente porque sentimento é volúvel sentimento é transitório sentimento é passageiro sentimento é enganoso se você recebe um diagnóstico de câncer talvez você sinta que as coisas não vão bem mas isso é só um sentimento você quer um exemplo irmão o que você sente quando um gigante se levanta você sente medo porque medo é aquilo que nós sentimos mas quem você é você é filho de Deus o filho do leão da tribo de Judá então a gente precisa parar de se mover por aquilo que sente porque o que você sente hoje não é o que você vai sentir amanhã talvez você saia daqui sentindo que tudo vai ficar bem mas uma mensagem pela manhã pode fazer você sentir que talvez as coisas não vão ser tão boas assim a fé não é o que se sente a fé é o que se sabe alguém comigo aqui diga amém coloca o texto lindão por favor e a Bíblia diz nós sabemos que Deus age em todas as coisas fala comigo todas as coisas você sabia que a palavra todas no original significa todas uau que revelamento revelado fala comigo uau todas significa todas sem exceção se a Bíblia diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas a gente tem que parar de ver Deus só quando acontece algo que a gente queria que acontecesse a gente vê Deus quando portas que a gente queria que se abrissem se abrem mas a gente não vê Deus em portas que a gente queria que se abrissem mas o próprio Deus fecha irmão porta fechada também é milagre tem portas que Deus fechou no teu passado você nem se recorda mais na época você esperneou hoje você sabe foi a melhor coisa que te aconteceu tem empresários que só prosperaram hoje porque em algum momento foram expurgados de uma empresa que se sacrificaram para ajudar a crescer talvez em algum momento você foi desonrado esquecido você achou que estava sendo injustiçado Deus estava te empurrando para o teu destino profético que você nem sabia tem relacionamentos que se tivessem dado certo e Deus tivesse ouvido as suas orações hoje ao invés de você estar florescendo você estaria aprisionado Deus sabe o que faz levanta suas mãos diga comigo diga o meu Deus sabe o que é melhor para mim a vontade dele é boa agradável e perfeita diga e hoje eu sei que Deus age em todas as coisas alguém pode dizer glória a Deus por isso agora esse texto tem uma condicional essa condicional diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam parte B do texto e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito todas as coisas cooperam desde que você ame a Deus e caminhe debaixo do propósito dele porque que muitas vezes não prosperamos não rompemos porque queremos persistir nos nossos caminhos queremos persistir na nossa vontade uma das coisas mais fortes que eu vi e não faz muito tempo foi quando um amigo disse André você não tem dificuldade em fazer a vontade de Deus isso está claro se Deus pedir algo você entrega se Deus pedir para recomeçar você recomeça o seu grande desafio não vai ser fazer a vontade de Deus vai ser não fazer as suas à medida que um homem cresce ele vai tendo mais autonomia mais autoridade assume mais governo e é nesse momento em que a gente é testado Davi aprendeu a fazer a vontade de Deus mas em algum momento primavera tempo que os reis iam para a guerra ele decidiu fazer a sua vontade ficou no palácio e decidiu mais uma vez fazer a sua vontade mandou trazer para dentro da sua casa uma mulher que não era sua e mais uma vez decidiu fazer a sua vontade colocou o marido dela na primeira linha de frente da guerra para que ele morresse e ele pudesse tomar para si aquela mulher os nossos desafios nem sempre são em fazer a vontade de Deus mas muitas vezes o nosso maior desafio é abrir mão da nossa vontade mas a Bíblia diz que quando estamos nesse lugar todas as coisas cooperam para nós que amamos a Deus e caminhamos segundo o seu propósito alguém pode dizer glória a Deus por isso uma das coisas que eu mais tenho falado e mais Deus tem falado comigo é que o milagre não é para quem merece o milagre é para quem não desistiu milagre não é mérito porque Lázaro não mereceu ele estava morto ele não fez algo para merecer voltar da morte a filha de Jairo não mereceu ela já estava morta não tinha nada para fazer merecer ressuscitar muitas vezes a gente está achando que o nosso milagre vai acontecer porque a gente merece não o seu milagre vai acontecer porque você não desistiu resiliência é para poucos mas os poucos que decidiram permanecer debaixo de uma palavra de Deus verão a glória da segunda casa sendo maior do que a da primeira levanta suas mãos e recebe isso em nome de Jesus você e a sua casa não desistirão permanecerão debaixo de uma palavra se moverão debaixo de promessas e verão a glória da dupla honra de Deus eu declaro que ainda esse ano áreas que foram lugares de vergonha no passado áreas que foram lugares de escassez no passado ainda esse ano Deus vai levantar novos testemunhos de restauração de dupla honra você vai ser surpreendido pelo cuidado de Deus você vai permanecer nesse lugar onde a vontade de Deus é tudo o que você deseja viver e você vai ver as mãos de Deus movendo fazendo abrindo e nós sabemos irmãos que abrindo Deus alguma porta não há quem possa fechá-la mas fechando Deus alguma porta também não há quem possa abri-la por isso nós estamos debaixo do cuidado de Deus e como igreja declaramos agindo Deus em nosso favor quem impedirá o seu agir vamos igreja levanta suas mãos e diga porque se Deus é por nós quem será contra nós você pode levantar suas mãos e declarar isso mais uma vez diga se Deus é por nós vamos pode ser melhor diga se Deus é por nós vamos dar um prato de liberdade no seu lugar vamos será que alguém pode fazer barulho glória a Deus glória a Deus aleluia quem pode dizer glória a Deus será que alguém pode dizer ainda bem que eu vim Jesus meu tempo acabou mas a mensagem não como é que a gente faz ninguém consegue ouvir mais dez minutos dessa mensagem Hebreus 10 36 diz assim vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que Ele prometeu olha pra mim preste atenção irmão isso daqui é uma condicional é por isso que milagre não é pra todo mundo é pra quem não desistiu é por isso que a segunda a dupla honra de Deus a glória da segunda casa não é pra todo mundo é pra quem permaneceu a Bíblia diz vocês precisam perseverar de modo que agora vem a condicional quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que Ele prometeu pois em breve muito em breve aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me alegrarei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas somos dos que creem e são salvos você pode dizer glória a Deus por isso as condicionais da Bíblia muitas vezes são os lugares onde a gente tropece que lemos esse texto somos empoderados por ele mas não lemos as condicionais dele existem promessas condicionais existem promessas incondicionais as promessas incondicionais são promessas que Deus estabeleceu sobre toda a criação independe da nossa vontade o livro de Apocalipse por exemplo fala sobre promessas incondicionais Jesus vai voltar para tomar a sua igreja para si e ele vai triunfar sobre o inferno principados e potestades então quando você pega Apocalipse por exemplo que é a revelação do final dos tempos cada uma daquelas promessas é uma promessa que o próprio Deus fez jurando por si mesmo não depende da minha vontade independente do que a igreja fizer ou deixar de fazer Jesus não vai voltar ou deixar de vir vai acontecer agora existem promessas que são condicionais existem princípios que são condicionais se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Provérbios 11, 25 se você for generoso você prosperará se você der alívio a outros alívio receberá Filipenses 4, 19 os versículos anteriores falam a respeito de uma igreja que financia a expansão do evangelho em tempos de crise Filipenses 4, 19 vem então uma promessa o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória e nesse texto o que a palavra de Deus está dizendo Hebreus 10, 36 é que precisamos perseverar de modo que quando tivermos feito a vontade de Deus receberemos o que Ele prometeu alguém pode dizer glória a Deus por isso Colossenses 1, 22 diz mais agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus mediante a morte para apresentá-los diante Dele santos inculpáveis e livres de qualquer acusação agora vem a condicional desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus alguém pode dizer glória a Deus por isso essa é uma promessa tão poderosa Deus está prometendo algo pra gente mas existe uma condicional você precisa continuar alicerçado na fé recebe isso aqui como se fosse o próprio Deus falando pra você nessa manhã filho você precisa continuar alicerçado na fé você não pode se afastar da esperança do evangelho que um dia você ouviu esperança viva ela tem um nome é uma pessoa se chama Jesus e ela foi apresentada pra cada um de nós e se não foi ainda ela está sendo apresentada pra você hoje precisamos permanecer nesse lugar precisamos continuar alicerçados nesse lugar porque as coisas lá fora vão tentar fazer você se mover pelo que sente mas Paulo diz não nos movemos por aquilo que vemos mas agora nos movemos por aquilo que cremos os meus olhos vão dizer o mundo está em caos mas a minha fé vai dizer todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus e caminham debaixo dos seus propósitos os meus olhos naturais vão dizer os inimigos são muitos eles me cercam mas pelos olhos da fé eu sei que o meu Deus vai me dar livramento diante de todos eles virão contra mim por um caminho mas por sete caminhos eles fugirão alguém pode dizer glória a Deus por isso segundo Timóteo 1.7 diz pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio estou quase terminando irmão alguém está recebendo algo de Deus aqui diga amém ouve isso aqui em nome de Jesus muitas vezes para a gente perseverar a gente vai precisar deixar alguns pesos do passado para trás eu quero falar de forma bem rápida sobre uma das coisas que mais gera o impedimento inclusive na igreja da gente acessar o novo de Deus são as nossas mágoas e dificuldades de liberar perdão para algo que aconteceu no nosso passado Nelson Mandela um dos nomes do século um dos homens que entrou para a história liderou um movimento de combate à segregação racial durante o período do apartheid líder fora do comum inspirador que foi preso de forma injusta por 27 anos ele fica 27 anos numa prisão preso injustamente porque liderava de forma inspiracional uma revolução e aqueles que não queriam que ele revolucionasse prenderam ele até que chega o dia em que ele é liberto e aí tem uma série de jornalistas do lado de fora pessoas ansiosas para saber o que ele vai falar e alguns imaginavam que ele ia sair dali Marco e ele ia incendiar o povo para gerar uma revolução talvez até violenta alguns imaginavam que agora que ele saiu ele vai se vingar de todos os seus opositores e aqueles que prenderam ele injustamente então quando saem perguntam ao Nelson Mandela na saída da prisão o que você vai fazer agora a resposta dele é quando eu saí em direção ao portão que me levaria a liberdade eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás eu ainda estaria preso por que eu estou falando isso aqui nessa manhã vamos se for para Jesus você pode fazer melhor olha para mim recebe isso o nome de Jesus eu estou falando isso porque muitos homens de Deus que foram resilientes e viveram a dupla honra precisaram perdoar quem colocou eles nos seus piores cenários José não foi testado só quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo ou quando a promessa demorou alguns anos para se cumprir ou quando ele não foi lembrado pelo padeiro pelo copeiro não, não, não José foi testado no dia que assume o governo recebe novas vestes governa sobre tudo e sobre todos e os irmãos que venderam ele no passado vem para pedir um pouco de comida no tempo presente o teste do coração de José é quando ele está vivendo a dupla honra de Deus e aqueles que feriram José vem pedir ajuda e socorro José poderia ter mandado matar os irmãos aprisioná-los poderia ter desdenhado deles mas não é isso que ele faz por quê? porque os resilientes aqueles que estão vivendo a glória da dupla honra de Deus não carregam mais nenhuma ferida do passado porque Deus está fazendo uma coisa nova olhamos para a história de Davi Davi perseguido por Saul um homem que ele amou tocava a apa para que os demônios saíssem de Davi e parassem de atormentá-lo um homem que serviu ao reinado de Saul um homem que derrubou o gigante que estava afrontando o exército num período em que Saul liderava ele fez de tudo para honrar o rei mas foi perseguido de todas as formas pelo rei até que num dia ele se aproxima do rei e ele corta uma parte da capa da roupa do rei e ele fala rei se eu quisesse teria matado você mas eu não quero tocar em alguém que Deus um dia ungiu irmão vemos em Davi o temor de alguém que está vivendo a glória da segunda casa mas não tem tempo para carregar remorsos daqueles que um dia o feriram alguém está comigo diga amém a gente vê isso na história de Jesus tiraram o sorte das suas vestes chicotearam ele e rasgaram a sua carne foi partido por nós carregou a própria cruz foi humilhado crucificado entre dois ladrões não recebeu do povo a misericórdia para ser liberto enquanto isso viu Barrabás experimentando graça foi cuspido negado rejeitado e ainda assim na cruz do madeiro a oração de Jesus é pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem irmão olha pra mim não combina não faz sentido não dá pra coexistir a palavra filho de Deus com falta de perdão quando a gente entende que nós éramos escravos mas foi o perdão de Deus que nos fez filhos quando a gente entende que nós estávamos perdidos mas foi o perdão de Deus que nos trouxe de volta se você está aqui nessa manhã e você ainda tem alguma mágoa que você nutre eu vim aqui como um homem de Deus e como pastor dessa casa declarar que a glória da segunda casa a glória da dupla honra de Deus está aguardando a liberação de alguns perdões talvez alguém te feriu alguém te machucou alguém te humilhou alguém desdenhou de você irmão essas coisas precisam ficar pra trás se você quer viver o romper do novo de Deus sobre a sua casa alguém recebe isso em nome de Jesus perseverar tem a ver com deixar pesos do passado pra trás pastor mas me feriram me abusaram desdenharam de mim me humilharam me perseguiram irmão tudo que você passou Jesus passou também ele foi traído por um dos doze que escolheu a dedo ele foi humilhado ele foi negado por aquele que tinha mais intimidade com ele irmão não tem nada que você enfrente hoje que Jesus já não tem enfrentado por você mas a boa notícia é você nem precisa vencer isso Jesus já venceu por você você em Cristo é mais do que vencedor vamos levanta suas mãos em nome de Jesus eu declaro uma unção fresca derramada sobre a tua cabeça eu declaro um bálsamo sobre os seus pensamentos tudo que te entristecia amedrontava paralisava sendo removido pela própria mão de Deus eu declaro em nome de Jesus Deus guardando você e Deus livrando você de você mesmo todo pensamento que gera desânimo pensamentos de morte ansiedade depressão se existe algo que te desanima sejam pessoas ao teu redor sejam circunstâncias que te secam sejam feridas abertas do teu passado eu declaro em nome de Jesus você está liberado por Deus pra romper em fé você está liberado por Deus pra recomeçar é tempo de recomeçar é tempo de permanecer é tempo de voar alto como águias você não vai olhar pra trás porque no teu passado não tem nada de especial você vai olhar pra Jesus autor e consumador da tua fé enquanto você olha pra ele você caminha sobre as águas você vai olhar pro seu Deus os seus gigantes tropeçarão você não vai gastar tempo olhando pras calúnias olhando praqueles que se levantam não os homens maus sempre existiram mas você e a sua casa permanecerão a despeito de toda luta ou circunstância eu declaro em nome de Jesus você e a sua casa vivendo a glória da dupla honra de Deus as coisas velhas a partir de Cristo Jesus ficaram pra trás porque Deus está fazendo uma coisa nova novas vestes novos sonhos novos passos de fé um som nova pra viver novos milagres se alguém recebe isso fica de pé no seu lugar e dá um prado de liberdade em nome de Jesus e aí tudo bom? você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você e a gente separou mais dois vídeos eu quero deixar essas indicações aqui pra você continuar queimando com Jesus e eu quero muito te fazer um pedido também se essa mensagem te edificou comenta aqui embaixo segue o canal me ajuda a compartilhar pra que mais pessoas sejam tocadas também Deus te abençoe